Confira agora os destaques da semana do site moto.com.br. Na descrição do vídeo você encontra os links para as matérias completas. Com poucas mudanças, Yamaha R3 vai para a pista. Nova Suzuki GSX-R1000 chega com preço a partir de R$ 68 mil. Da Afranext 300 chega às lojas na segunda quinzena de maio. KTM divulga preço da nova 390 Duke ABS 2018 no Brasil. Venda de motos cresce 26,47% em relação a abril de 2017. Quer vender sua moto? Anuncie grátis em nosso site. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal.